Você que pratica beach tennis ou ciclismo, você precisa conhecer esse óculos Tá vendo tudo isso aqui? É um óculos só E ele tem um diferencial muito legal e tem um estojo que eu não coloquei aqui que eu vou mostrar no final Vê se esse óculos não vai te ajudar Senhoras e senhores, esse aqui é o Smash 2 da Mormay Um óculos aqui, claro, esportivo, um óculos de performance Com várias opções de cores e lentes E aqui, já vou começar a ir direto ao ponto e falar dos diferenciais Tá vendo esses super imãs aqui? Por que que tem isso aqui? Se você quiser usar esse óculos assim, desse jeito Você tem então esse ajuste, né? Essa proteção aqui emborrachada Mas se você precisa usar óculos de grau E hoje em dia cada vez mais o pessoal tá precisando Você tem esse clipom Que você coloca aqui uma gama incrível de graduações Esse óculos é muito democrático e te permite aqui colocar realmente bastante opção de grau, tá? E aí você tem o seu grau aqui, você encaixou, pronto É simples, ó, bem fácil Fica firme e tal, ó Posso mexer bastante aqui, ó Não cai E fica super, super ajustado, sabe? Bem rente a lente Bem confortável mesmo, bem confortável E aí nessa opção, né? Com ou sem clipom, não importa Você tem aqui o ajuste nasal Que você pode ajustar de acordo com o seu nariz Ele é emborrachado, vai fixar bastante com suor E você tem essa opção do strap Né? Você que, sei lá, pratica com mais intensidade Ou enfim, tem medo aí do óculos cair Não precisa ter essa preocupação Porque, ó Com um simples encaixe Você já tem o strap E aí você ajusta, né? E fica aí totalmente despreocupado Se quiser jogar beat tênis à noite Pô, não tem sol Como é que eu faço? Aproveita o benefício de estar com o seu óculos Com o seu olho protegido, né? Da areia, de alguma partícula Com uma lente transparente E, claro Você pode usar o seu clipom normalmente, né? E tá protegido É realmente um óculos bem legal Que eu precisava mostrar pra vocês E você pode levar ele sempre aqui, ó Na sua bagzinha, né? De microfibra Bem protegido E quando você for levar pra alguma viagem E aí eu deixei pro final Pra mostrar pra vocês Você pode levar ele no estojo Se você preferir Olha que legal Esse estojo aí Inspirado na galera da bike Pra quem já conhece É normal Já tem esse estojo há um tempo É bem legal Você tem, ó O certificado de garantia A microfibra Pra você limpar E, pô Eu quero guardar os meus óculos Você guarda aqui Com ou sem strap Nele Depende como você vai usar, né? A lente sobre essa lente Você coloca aqui na frente Essa peça também E Você pode guardar com ou sem O seu saquinho Certo? Fechou? Tá feito Esse é o Smash 2 Pra você que pratica Beach Tennis Ou ciclismo Você pode aí Experimentar Especialmente pra quem usa Óculos de grau É um baita de uma opção, tá? Tá aí Se precisar Tirar alguma dúvida Fala com a gente Valeu Espero que você tenha gostado Espero que eu tenha te ajudado Até a próxima Tchau 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 Tchau